O que foi, Fanny? Não me diga que a temperatura da luz subiu de novo. Não, Ana. É que o meu pai ligou e ele quer falar com você. Eu disse que você não estava, só que ele não gostou muito disso. Ai, meu santo queridinho. Ilumina o seu Fernandinho. Ah, você vai ver, Yolanda, você vai ver. Não insiste. Quem criou esse plano fui eu. É que eu quero saber o que você vai fazer amanhã com a mãe da Ana. Uma coisa definitivamente sensacional. Você tem que me levar, hein? Não. Não vai me fazer uma besteira, Isabolinha. Me leva pra te controlar, eu sei o que estou dizendo. Tá, tá bom. Mas não vai participar, ok? Bom, agora vou lá ver aquele seu namorado vulgar e sem classe do Dorival. Porque eu quero que esse maldito vizinho também tenha o merecido. Ai, eu não suporto ele. Ai, se você visse... A metida do edifício, a metida. É, sim, eu sou a metida. E você é a fofoqueira, sempre se metendo na vida dos outros. Sempre tem a metida do prédio. Sempre nas melhores casas, nas melhores escolas. E você veio de onde? Ah, tá bom. Volta pra terra. Não me enche. Onde será que foi parar esse e-mail? Ele disse que conhecia a soledade. Mas não tá na caixa de entrada. Só que tava na tela de início. É, na lixeira também não tá. Com certeza foi apagado, mas quem será que apagou? Não, não, por favor, de cara lavada não. Deixa só eu colocar um pouco de maquiagem, senão você vai sair correndo. É sério. Não, eu não acho que eu vá sair correndo. Ai, melhor não arriscar. Nós fizemos um trato, Edith. Olha pra mim. Tô sem gel. É sua vez. Não, é verdade. Faltam os óculos e a gravata. Bom, só isso. Eu já tô pronto. Agora é sua vez. Nós fizemos um trato, batemos assim. Ai, Nando, por favor, um pouquinho, tá? Um pouquinho. Ah, não vale fazer essa cara. Tá bem, um pouquinho. Tá, perfeito. Mas agora me dá meia hora. Meia hora? É, é que eu tinha que pedir um demaquilante emprestado pra Fanny, pra tirar a sombra e o resto da maquiagem. E é isso. Eu te espero. Quer saber, Nando? O quê? Espera a nova Edith. A gente quer rock! Acendam as luzes para o sexto! Rock! 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 Ô, Anis! Chega! Misericórdia! É sério! Pelo amor de Deus! Já tá na hora de dormir, gente! Onde tá a Ana? A Ana saiu. Mas fiquem calmos. Onde é que desliga vocês? Como é que faz pra parar? A gente para, mas com uma condição. Tá bom. O que querem? Qual a condição? Que você ajude a gente a planejar o próximo ataque contra a Odiada. Odiada? Ataque? De que vocês estão falando? Zaraí! Ah, claro, a Odiadinha. Não, 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 não. Não chamem ela assim. Você ajuda a gente a planejar uma travessura? Vai, Liz. Manoela, temos que modificar todas as suas receitas. Eu poderia morrer com uma alergia. Ai, 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 ai. Perdão, perdão. Eu saí do meu equilíbrio, o congresso cósmico. O que você disse? Manoela, Manoela, Manoela! Olá, Sarai. Senhorita Sarai. Senhorita Sarai, me permite acompanhá-la à mesa? Está bem, sente-se. Sebastião, não é? Correto. Senhor Sebastião. Senhor Sebastião, já jantou? Sim, mas se quiser eu a acompanho com um copo de leite tipo B. O senhor escreveu rap para o seu tio? Sim, lhe agradou, senhorita? Não é meu tipo de música, francamente. Eu prefiro a música clássica. Isso sim é cultura. O hip hop também é cultura, senhorita. Talvez porque ainda não tem ouvido atentamente. Gostaria de ouvir? Desculpa, senhora Isabela. O negócio é que eu estava saindo, a senhora estava entrando, a gente não se viu e acabamos nos esfarrando. Você é um inútil, nunca presta atenção. O que a senhora está fazendo aqui? Isso não é da sua conta. Eu não sei por que diabos, eu tenho que encontrar você em todo lado que eu vou. Tá, fica calma, calma, amanheceu de mau humor, né? Calado, Johnny, calado. A senhora gosta de boxe? Um convite para a minha luta. Ai, por favor. Johnny, vamos. Tá, vamos. Vou estar sem camisa, vai conferir o material. Ai, ai, por favor. Eu vim aqui para que resolva um problema imediatamente, Dorival. Estou às suas ordens, senhora. Quer beber alguma coisa? Diana, sirva alguma coisa para a senhora, por favor. Tá bom. Água, água, água filtrada, por favor. Como vai a senhora, sua mãe? A minha mãe vai bem, ele mandou um abraço. Em que posso ajudá-la, senhora? Não falou com o vizinho ainda, não é? Qual vizinho? Ai, por favor, acorda. O que dá as festas? O Paulo? Sua água. Obrigada. Se não resolver o escândalo do meu vizinho escandaloso, eu juro que eu entro com um processo nos pequenas causas, entendeu? Não me toca. Não é preciso, senhora, não se preocupe. Eu acerto isso, tudo bem? Espero que sim. Eu te acompanho. Olha, por que você não fica para ver o show? Vai começar o melhor da noite. Quem? Eu? Por favor, claro que não. Não, obrigada. Eu insisto. Não, não, não. Fica, Isabela. Me dá licença, sim, por favor. Dá licença. Eu acompanho ela. Você ouviu? Você ouviu? Johnny? O quê? Hoje a Ana vai fazer dois shows. Ela não vai demorar a entrar em cena. Temos que fazer alguma coisa, Diana. E voando. Tá bom, vamos. Ai, meu Deus. Calma. Caramba. Eu vou avisar a Ana. É, corre, corre, vai. De verdade, Dorival, eu não gosto nada desse tipo de showzinho. Eu te garanto que esse show vai te deixar impressionada. Duvido muito. Vamos receber a única e sensual... Ana! 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 Me persegue até nos meus piores pesadelos. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui nesse lugar tão nojento. O que que foi? O que que foi? Cadê ela? Vem! Senhores e cavalheiros, com vocês, a sensual e espetacular... Ana! Ai, 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 que coisa desagradável. Esse nome me dá até coceira. Bem que eu dizia que a bobona tem nome de dançarina de voarte. Lá no escritório eu percebi que você e o Johnny estão estranhos, você não acha? É que você não tá se dando conta, meu amor. A Isabela foi casada com o Fernando Lascurã. E ela odeia Ana. E? E o seu Fernando não sabe. Eu sei. A Isabela também não sabe que a Ana dança no tubo. E daí? Mas ele vai mandar a Ana embora. Bom, se mandarem ela embora do trabalho de babá, o que isso me importa? Meu amor, não é conveniente. A Ana vai ficar muito triste sem os meninos. E vai dançar muito mal nos shows. Hum, tem razão, Diana. Uhum. Um momento, vou ver o que aconteceu. Chama ela, ela! Ai, mas quem será essa tal Diana que causa tanto rebuliço? Uma dançarina qualquer, uma pobretona. Mas que droga que a tarântula tá fazendo aqui? É que ela veio reclamar com o seu Dorival que tem um vizinho lá onde ela mora que faz muito escândalo. Um vizinho? Como assim? Não tô entendendo. Ai, amiga, você não lembra que o Dorival aluga um apartamento pra bruxa num edifício que é dele? Ah, é verdade. Você me contou. Deixa eu ver. Vai. Cuida disso pra mim, por favor. Ai, finalmente peguei o último. Johnny, era pra você ter feito alguma coisa mais legal, sabe? Ah, fala sério. Assim não tá. Calminha aí, calma. Ana, eu já te anuciei. Eu já ouvi. É que eu tô com um problema. Com problema? Eu não posso ir dançar? Não posso porque... Amiga, parece que a tarântula já vai embora. Ai, graças a Deus. Me dá um tempinho, me dá... Mas qual tarântula de que estão falando? Espera, 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 tá? Ai, eu preciso pensar. Olha só, cuidado quando passarem por aqui. Por favor, já chega. Já jogaram muitas vezes no chão. Johnny, tem coisa mais importante que isso, tá? É. Isso tá ficando cada vez mais complicado. Completamente. Eu já vou, calma. Calma, já vou, já vou, já vou. A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor Sin escalas y directo a ti. É desde ti no propicio enamorarme Como en otra dimensión de tu boca loca Me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos Cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Mi corazón es tuyo Porque ya somos tú y yo Y desde ahora el tuyo Porque ya somos Donde solo tú tendrás Mi corazón Cúmplices de un resgate Ai, Manuela Como é que você pode ser tão inocente desse jeito, hein? O disfarce é ameaçado Com quem você tava falando? Não aguento mais Eu quero voltar pra casa A solução é arriscada Nós vamos fugir daqui Parou de falar por quê? A provocação machuca Ela não quer conversar com você Ela tem vergonha de andar com você Porque você é cego Cúmplices de um resgate Hoje, 8h30 da noite No SBT E aí Legenda Adriana Zanotto